10 Curiosidades sobre a Tragédia da Família Romanov Em 17 de julho de 1918, o último imperador Rússio Nicolau II E todos os membros de sua família foram baleados em Icaterimbulo Quase 100 anos depois, a tragédia foi amplamente estudada por pesquisadores russos e estrangeiros Abaixo estão 10 curiosidades sobre o que aconteceu em julho de 1917 na casa de Ipatiev Número 1 Em junho de 1917, Nicolau II recebeu várias cartas supostamente de um oficial russos do Exército Branco O autor anônimo das cartas disse ao Tzar que os apoiadores da coroa pretendiam sequestrar os prisioneiros da casa de Ipatiev E pediram a Nicolau que prestasse assistência Para traçar as plantas dos quartos, informar os horários do sono dos familiares, etc No entanto, em sua resposta afirmou Não queremos e não podemos escapar Só podemos ser sequestrados à força Assim como fomos trazidos de Tobosk à força Portanto, não conte com nenhuma ajuda ativa Posteriormente descobriu-se que as cartas foram escritas pelos bolcheviques Para testar a prontidão da família imperial para escapar e acusá-los de traição O autor dos textos das cartas foi Piotr Voikov A resposta do imperador indica que ele já suspeitava disso Número 2 A família Romanov e sua comitiva foram levados a Icaterimburgo em 30 de abril Na casa do engenheiro militar aposentado Nicolai Ipatiev O doutor Evgeny Botequim O camareiro Aloysio Trump A empregada Ana Demidova O cozinheiro Ivan Karitornov E o ajudante de cozinha Leonide Sednev Moravam na casa com a família imperial Todos, exceto o ajudante de cozinha Foram mortos junto com os Romanov Número 3 Rumores sobre o assassinato de Nicolau II surgiram em junho de 1917 Após o assassinato do grão-duque Mikhail Aleksandrovich Czar teria sido morto por um soldado do Exército Vermelho Que invadiu a casa de Ipatiev Número 4 O texto exato da sentença que os bolcheviques proferiram e leram o Altizar e a sua família É desconhecido Aproximadamente às duas horas da manhã de 16 a 17 de julho Os guardas acordaram o médico Botequim Para que ele acordasse a família imperial E descessem ao porão Segundo várias fontes demorou de meia hora a uma hora Para ficarem prontos Depois que os Romanov e seus empregados desceram O oficial de segurança Ankel Iorovitsky Informou-lhes que seriam mortos Número 5 O imperador Nicolau ao ouvir o veredito Perguntou novamente Meu Deus, o que é isso? Segundo outras fontes ele só conseguiu dizer o que? Número 6 Três letões recusaram-se a cumprir a sentença E abandonaram o porão pouco antes de os Romanovis lá descerem As armas dos recusados foram distribuídas Entre os que permaneceram Segundo as lembranças dos próprios participantes Oito pessoas participaram da execução Número 7 Ainda não se sabe se a execução da família imperial Foi sancionada pela autoridade máxima Segundo a versão oficial A decisão de executar Foi tomada pela comissão executiva do Conselho Regional dos Rurais Enquanto a liderança central soviética só soube do ocorrido depois No início dos anos 90 Formou-se uma versão segundo a qual As autoridades dos rurais Não poderiam tomar tal decisão Sem uma diretriz do Kremlin E concordarem em assumir a responsabilidade pela execução não autorizada A fim de fornecer ao governo central um álibi político Pelo fato de o Conselho Regional dos Rurais Não ser um órgão judicial Com autoridade para proferir um veredito A execução dos Romanovi foi durante muito tempo considerada não como repressão política Mas como um homicídio Número 8 Após a execução os corpos dos mortos foram retirados da cidade e queimados Tendo sido previamente encharcados com ácido sulfúrico Para tornar os restos mortais irreconhecíveis A sanção para a liberação de grandes quantidades de ácido sulfúrico Foi emitida pelo comissário de abastecimento dos rurais Pyotr Voikov Número 9 As informações sobre o assassinato da família imperial Tornaram-se conhecidas da sociedade vários anos depois Inicialmente as autoridades soviéticas Relataram que apenas Nicolau II foi morto Alexandra Feodorovna e seus filhos foram supostamente transportados Para um local seguro em Permi O Kremlin reconheceu a execução de todos os membros da família imperial Apenas em 1925 Número 10 Os restos mortais de cinco membros da família imperial E quatro dos seus empregados Foram encontrados em julho de 1991 Perto de Icaterimburgo Em 17 de julho de 1998 Os restos mortais foram enterrados na Catedral de Pedro e Paulo Em São Petersburgo Os restos mortais do príncipe Alexei e da grande duquesa Maria Foram encontrados somente em julho de 2007 O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Murilo Gomes Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários Sua participação é muito importante Todo o conteúdo do canal agora em livro O link para a venda está na descrição do vídeo Quero saber mais sobre a Rússia Imperial Inscreva-se em nosso canal E ative as notificações Não se esqueça do like Até o próximo vídeo E ative o vídeo